Fala, DigiEscolhidos! Tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos ao capítulo de Biblioteca Digimon da Semana do Dia das Bruxas. E a gente, obviamente, vai estar falando de um dos Digimons que melhor representa essa época do ano. Então, vamos começar? Vambora! De nome, Noble Pumpmon, do nível Mega, do tipo boneco e do atributo data. O Mega de um Pumpmon que assumiu um traje de cavaleiro. Nem o bem, nem o mal, ele mantém uma postura neutra e visa trazer sorrisos a todos os Digimon. Com sua personalidade alegre e comportamento malicioso, que mostra de tempos em tempos, pode facilmente se dar bem com qualquer Digimon. De modo que não há Digimon que trate Noble Pumpmon de forma indelicada. Ele faz pratos de abóbora que todos anseiam usando seu bastão Wasamu Ring Jack. Que ele segura em sua mão. E os serve para os Digimons que forem seus amigos. Suas habilidades especiais são... O Trick or Treat Wallace, onde manifesta bombas gigantescas em forma de abóbora no ar e explode tudo ao seu redor. E o Atlantico Dumb, onde despeja uma enorme quantidade de sopa de abóbora no corpo do inimigo, fazendo-o explodir. Pode evoluir de Digimons como... E pode evoluir para Digimons como... E pode evoluir para Digimons como... Eles nasceram disso. Eles nasceram disso. São informações do Halloween que criaram esses Digimons no mundo digital. E é bem interessante como eles se conectam com essas coisas. Eles não são Digimons do bem. Eles também não são Digimons do mal. Mas ao mesmo tempo eles gostam de ver o sorriso no rosto de todas as pessoas. Querem que todo mundo esteja festejando com eles. Que todo mundo seja amigo deles. E isso é muito importante. Lembrem-se sempre disso. Eles querem que todo mundo seja amigo deles. Não importa quem seja. Tanto o Angemon quanto o Devimon. Por isso eles são Digimons neutros que assumem essa posição no mundo digital. O que é bem interessante. Então eu quero saber o que vocês acharam do Noble Pumpmon. Por favor deixem aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também como eu sempre peço se possível. Deixe um like. Se inscreve no canal. Ligue o sininho. Se torne membro do canal se você quiser. Deixe um abraço muito carinhoso para todos vocês. Espero que todos vocês tenham uma semana do Dia das Bruxas maravilhosa. E aguardo todos vocês para os próximos capítulos da Biblioteca. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.